Oi família, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos tudo bem, graças a Deus, aqui no sítio. Tudo em paz, sossegado. Nosso tempinho aqui tá com a cara fechada. Não quer nada. Tá feio, gente. Não tá com a cara agradável. Então, gente, pedi pra vocês se inscrevam lá. Deixa o joinha de vocês. Comentem, deixa o likezinho. É muito importante, né, gente? Gente, eu leio cada comentário de vocês, todos os comentários, tudo. Quero mandar um abraço pra todos os meus inscritos, pra quem tá seguindo nós. Quero agradecer de coração que tá indo lá, tirando o tempinho pra ir na segunda, quarta e sexta, visualizar lá, comentar. Quero agradecer de coração a cada um, gente. Então, não seja, gente, um inscrito... Como é que se diz? Um inscrito fantasma, tá? Então, agradeço de coração a cada um de vocês aqui, gente. Que tá aqui, ó, dentro do coração da gente morando aqui, ó. Aos comentários que tiram aquele tempinho maravilhoso pra ir lá comentar. Então, gente, hoje eu vou atender o pedido de uma inscrita, acho que é a Joyce Moraes, se não me engano. Vou bem, vou bem, vou ver bem lá e daí eu vou falar com você. Ela pediu, esses tempos atrás, a Joyce, ela pediu, sim, pra nós mostrar, tá? Fiz um doce de cubinha de abóbora, gente, pra comer de sobremesa, sabe? E ela pediu pra mim passar receita pra ela, passar receita. Então, hoje eu vou fazer um videozinho mostrando como é que eu faço esse cubinho. Aqui todo mundo gosta, gente, é gostoso, é bom comer com creme de leite. Mas quem gosta mais mesmo, que é a fanzona mesmo desse doce, é a Cris, sabe? Mas é muito gostoso, gente. Então, eu vou mostrar pra vocês ali. Ontem de noite eu já cortei ali tudo e já deixei prontinho, porque tem que posar do dia pro outro no cal, né? A gente põe um cal, ela posa de molho no cal, na água de cal. Então, hoje eu vou mostrando, limpando, lavando e vou seguir a receita aí. Então, gente, é isso aí e bora lá pro vídeo. Então, gente, é isso aí. Então, gente, é isso aí. Então, gente, você já virou o outro processo aí da... Da... Que eu tô fazendo, ó. Que eu já descasquei, piquei, cortei tudo e põe ele em molho. Agora, vamos passar pro segundo processo, gente. Que é fazer... Lavar e apanhar pra cozinhar, tá? Então, quem pediu foi a Joyce... Joyce, é. Que eu li ali o comentário dela, que a Cris achou pra mim, pra... Que ela te pediu. Então, Joyce, um beijão pra você. Continue com nós aí, viu, linda? Não sei se você é... Deixe nos comentários ainda não se você é, tá? Talvez até você já falou, mas só que a gente acaba se esquecendo, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês eu lavando aqui, ó. Olha que tá aqui, ó. Tá de molho, ó. Aqui, ó. Tá de molho, ó. Cocal. Ele vai ficar rígidozinho assim, ó, gente. Vai ficar rígido. Fica durinho assim. Ele vai ficar bem molinho por dentro. E por fora fica durinho assim. Então, vocês vão ver depois, ó. Agora eu vou lavar elas bem lavadas. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Tem que lavar, gente, com várias águas. Não pode lavar só aqui. Você vai ter que lavar. Tirar aquela água. Água de cal, né? De cal, gente. Se você escar o cal virgem... Tira tudo bem lavado. Ó, se lava umas três, quatro, lava. Não fica em branco. O certo é despejar aqui. E lavando. Pra tirar bem aquele excesso, né? Algum pozinho do cal que fica, né? Com areirinha, né? Então, se lava bem lavado aqui, ó. Ó, tirar bem tirado esse excesso. E daí... Já tem que colocar pra cozinhar. E aí... E aí... Tira bem tiradinho Essas pós aqui que fica do calco Tira bem tirado Deixa nada Tá muito bom, muito gostoso Uma sobremesa simples, barata E que Pra nós aqui É um alimento que Que dá se você plantar Tá Em qualquer terra Graças a Deus é bom Então Tá bem bem Agora vou colocar na panela Tem um panela bem assim Colocar O açúcar Vou enxugar minha mão Gente, que eu tô com uma molhada Fiz uma molhadura aqui Tá bom Colocar uma xícara Uma xícara e meia de açúcar Esse tanto aqui É pouquinho, ó, gente Não é muito É pouco Colocar o copo aqui dentro Vai que derrama Uma xícara Uma xícara Um copo e meio de açúcar Aí depende do gosto de cada um Se quem gosta mais doce Tudo bem Se não gosta Vai menos Menos açúcar E Agora vou pegar meus temperos Aqui Cravo Gente, vou apanhar cravo Põe mais ou menos uns 10 Coisinhas Fez Sementinha de cravo Agora, bora Vamos seguir lá no fogão Lá, gente Tá? Ó, gente Já coloquei aqui No fogão Eu vou apanhar Eu não tenho a medida certa Viu? A gorila pediu pra mim Eu não tenho a medida certa Você faz assim, ó Você põe assim Que quase cubra elas Assim, ó Daí ele vai Não apanhar nem de mais Nem de menos Vai ter uns 2, 3 copos de água Mais ou menos Ó, pra esse cara Tipo meio boiandinho, ó E agora a gente Tampa Deixa que ela fecha Quando tiver pronto A gente mostra Tá bom? Agora aqui Ela vai Mais ou menos Uma hora Um fogão além Pra cozinhar Quando tiver pronto Eu mostro pra vocês Gente Ó, gente Aqui, ó Meu rapaz Aqui É Contem pro pessoal Com a novidade Filipe Novidade, gente Que eu fui Eu vi a Julieta Ali pra baixo Ali que tá querendo Entrar aqui Pô, jardim Daí eu já desconfiei Que ela tá querendo botar Eu peguei Revistei ela Ela tá com ovo Até agora eu vou Descobrir Mas ainda não precisa filmar Onde é que ela vai botar Ela vai botar Gente, daqui a pouco Ela tá com ovo Então, bora lá, gente Vamos lá Ver se ela vai querer botar E tem mais uma coisa Que nós queremos mostrar Pro Filipe Pro Filipe fez Ontem pra mim Ó, gente Vou mostrar pra vocês Ó, gente Ele roçou tudo Aqui, ó Olha o bonito Que ficou Só falta nós Rastelar, né, Filipe? Tem que rastelar ainda Isso aqui Rastelar tudo Pra fazer Adubo Dessas Da grama cortada Por enquanto Ela tá aqui, ó Junto com as Os perus Ela tá querendo Entrar ladrindo Do 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 Peixado das galinhas É que tem a perua nova Aquela ali É implicante A Julieta É a Julieta Não sei qual que é a Julieta A Julieta Acho que é aquela Aquela lá Aquela lá, ó Tá meio longe Vai bem assim Vai longe Eles ficam longe Eles estão influídos Querem entrar Você podia pegar um pouquinho De milho lá Pra nós, Filipe? Pra O Bardinho Nós dá pra eles Viu, gente? Eu pedi pra vocês aí Que seguem nós, hein? Os seguidores Que Ajudem nós a achar um nome Pros Pros perus Eu tava querendo matar Mas eu tenho dó De Ter Caralho Eles Nessa flanca O momento É tão bonito Assim A tropinha, né? Então Queria achar um nome Pros dois perus E pros dois machos E pros dois fêmeos Eu pensei Assim Algo Como lá no Pantanal Gente Como Nomes dos 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 personagens lá do Pantanal Diz aí O que vocês acham E dê as sugestões Pra mim aí Pode ser o Tibério O Tadeu A Juma A A Zefa Da Tibéria Já não daria, né? A Tibéria Tinha que ser a muda, né? Isso Pode deixar sempre comia aí Que daí As milhas São Isso Nossa O meu vai comer E dar beliscado No nariz dele Viu pessoal? Vocês deixem aí, né? Filipe Deixa nos comentários Qual o nome Que vocês querem, né? Filipe Nós pensemos lá no Pantanal Que nós gostamos de assistir E eu já assisti A versão passada A versão original Lá E agora Tô assistindo O remake deles ali Então, gente Quero que vocês deixem ali Pra nós Parece um fusca Uhum Parece um Pum Pum Dá uns estouros, gente Agora você pegar eles Apertar no peito Mas sai uma Uma rota É um ar Que eles tem no peito Um ar que eles tem Gente, né? Olha o nariz do Nariz não O bico do Do Romeu lá Olha o comprimento Que tá Romeu Nosso viadinho Chega a chacoalhar A gente tem aquele Negócio lá E eu não sei como é Tipo uma É um Um bico Não, esse é um bico Ah, esse é na ponta Um couro, né? É Os outros ainda Não tá tão lá Compridos Engraçado Esse é o filho Esse outro Que é o filho Esse daqui parece Um jacu velho É, parece que Eu não sei, senhor Parece que ele Não pulou a cerca É Então, bora lá Mostrar outra novidade Pra vocês Gente, que o Felipe Fez aqui Ó Escuta quem que tá Cantando aqui, gente Ó Canta, vai Canta, bonita Catarina Tá cantando Tá querendo botar já Tá Ela já trocou de pena, né? Tá bonitinha já de novo A Catarina Engraçada Que ela bota Um, dois Ouvinhos Não, bota uns Quatro, cinco Né, Catarina? Daí já choca de novo, né? E agora Ela já tá cantando Ó Tá com a Cristinha Vermelha Coitada, galinha Pó, 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 pó Não sei, gente Elas pedem Pó, 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 pó Peça o Like aí Busca pé Pra família Peça Peça Segunda vez Já que eu tô pedindo Pra você Cantar, ó Pedindo like lá Pra eles Mas não quer, né? Então tá bom Tchan, tchan, tchan Vou mostrar aqui, gente Ó Felipe arrumou aqui, olha Olha, gente Pra vocês verem Ele limpou Ontem pra mim O O galinheiro Emporra, estelou Tudo Levou lá pra Ó Não Mostra Onde que tava Põe lá de volta No buraquinho Que tá lá Olha as bonitas Bota o ovo Ó No chão Que menina Se elas tão comendo Dali mesmo Sorta Tá certo Da vontade Elas já Sorta Não tô nem sentindo Não tô nem se sentindo Cês meninas Ó Lavar-lhe o ovo Aqui tem ovos Ali em cima Fez outro ninho Aqui, ó Aqui Mas aqui ele não ponhou ainda A gente Maravilha Então aqui Ó Ficou bom Tava ali Ele tava Ele tava Ciscando Tudo Jogando tudo Pra fora Ele limpou Arrumou Aqui Ó Rapou tudo Aqui já Quebraram o ovo Quebraram o ovo Ali, ó Da casca Ali, ó As bonitas Tem muita Com os Com os Ovo Bem fininha A casca Eu acho que Elas embrapam E aqui Tem uma bonita Botando Tem dois ovos Eu vou Ponhar aqui Nesse outro ninho Ela queria Passar pro outro ninho Se tem ovo, hein Ela vai botar ainda Mas gosta de ficar Onde tem ovo Eu vou ponhar Assim que virado Ficou bom, né A gente diz aí Se não ficou bom Arrumadinho dele Já tinha Aquele outro ali Aquele ninho Ele já tinha ali É um ninho muito bom Esse grandão aqui E agora Foi arrumado assim, ó O show de bola Eu gostei Ficou bom Muito bom Pra as galinhas botar, né Ele põe o Serrache No exemplo serrache Show de bola Agora o Felipe Vai catar os ovos Pra nós Já tem um aqui Que ele foi lavar lá Que a bonita Botou no chão, ó Sim, que é a bonitona Botou no chão É, tu sacou Qualquer Qualquer Dois Ela tá bem devagarinho Senão quebra É, tá bem fraquinho As cascas de ovo Delas Tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco Seis 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 Que a pouco ela bota De novo Sete Eu deixei virada A caixinha ali Ou A caixinha pra eles botar Porque senão elas vêm E começam a fazer Sobola em cima Isso Isso aí Então Deu três carinhadas Deu Três carinhadas Três carinhadas Não É Carinhadas Foi ali que não Limpeu Das As coisas ali Das frangas Das frangas Vamos sortar as frangas Mostrar elas Pra vocês Vê Tamanhão que tá Elas tão comendo Durante o dia Elas ficam comendo A ração das galinhas Aqui Então logo elas Começam a botar Eu calculo que o mês que vem Por aí Já não sei não Ó o tamanhão Tem uma amarela ali Que acho que não é Lembrar Ó o bonito lá Cantando lá em cima Desceu lá Pulou É Agora você pediu o like né Peça o like Mais uma vez Ó gente Deixa o like Viu Pediu agora Ele sabe né Que Daí a gente guarda A ração das franguinhas De crescimento A gente deixa aqui ó Deixa aqui Daí a gente guarda Durante o dia Porque senão Daí as galinhas Vêm comer aqui E daí elas ficam Comendo ração É Ração de crescimento Aqui Vou ver se tem aqui Tem ração ainda Então É isso aí gente Então Vamos lá na galinheira Agora na galinha No galinheiro Nós já estamos né Vamos lá na Estufa Estufa lá Pegar uma cabeça Eu faço Para o almoço E já vou voltar Mostrando lá Meu A Julieta já está Descendo Ela vai botar lá Eu acho Com certeza Ela vai botar lá Nos pés de eucalipe Mas gente A gente vai O Felipe vai ficar atento Né Felipe Disponendo Mostrando para vocês Tá bom No próximo A gente fez Cante Chico 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 E bem docinho, doce mesmo. Esses dias elas estavam azedas. Olha o meu formigueirão. Olha o tamanho do formigueirão. O formigueirão que eu se corto ou não? Eu corto essas puxadeiras que são. Não sei o vergonha. Aqui, olha. Olha o tamanho da vintinha. Hum, gente, sinta o cheiro. Onde, amor? Nossa, e você tem um olho que está louco. Olha, amor, tem que trazer o veneno ali para cunhar para ela, os granuladinhos ali. Não, tem essa puxadeira, tem que trazer vergonha. Então não mexa, só apanhar um... Elas pegam o pé do bergamotinho e um pouco ali as ruas. Beco, 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 vem aqui. Olha a carreirinha delas caminhar aqui, ó. Está liso na virada aqui. Quinto, 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 quinto. Olha a bonita lá embaixo, lá. Ah, lá, lá. Vem, quinto, 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 quinto. Essa vergonha lá. Ó, gente do céu. Filipe vai ter que fechar isso aqui para a mãe, né, Filipe? Ó, vamos fazer tremendo, fazer um pedacinho na tela. Mais tarde, eles vão fazer essa cerca por dentro, que deu. Sim? Fazer por dentro. Vem, quinto, 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 quinto. Só tocar. Joga um pau lá, Filipe, nela que ela já vem correndo. Ela pensa que é bicho. Eu não esqueço de olhar lá. Eu fico olhando lá e esqueço de filmar para vocês. Olha que está ela lá, bonita lá. É a minha. Está subindo ali. Vem, repadrento. Quinto, 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 quinto. Estou ciscando aqui. Essa aqui é a novinha. Essa que vocês estão vendo é a novinha. Aquelas duas lá e a novinha também. E eu quero comprar mais seis. Mais seis, mas eu quero dessas aqui, gente, das Isabral ou Rodia, não sei. Olha para vocês verem, ela está tudo gasta. As penas delas estão tudo gastadas, ó. E elas continuam botando. Estão tudo feias as penas delas e elas estão botando. Está meio ruim que deu um zunk na cara. Agora deu, né, bonita? Essa aqui não é uma torta, ó. Tchum, que tareça. Se eu conseguir filmar essa parte ali que você deu uma pegada na galinha, olha. Então, traz um granuladinho e coloca ali para... Senão elas ficam só cortando as pedra de vergamota aqui. Elas ficam pedra de vergamota e os dois dias está pelada. Só madeirinha. É, elas comem todas as folhas, né? E lá na horta também tem, ó, na estufa ali. Tem um arpeg pra mim que... Descasca pra mim se... Isso, não... Ah, não. Eu posso ter descascado? Eu lavei bem lá, minha mãe. Ui. É... O que está falando lá na estufa, tem uns pés lá que estão tudo cortados. Talvez seja a própria formiga mesmo que esteja cortando. Porque elas vêm de longe, gente, cortá-la. Às vezes tem dentro do... Na estufa. Olha, a gente corta de alface na estufa. Para descascar, chega a desmanchar os gomos sozinhos. Olha aqui, ó. Deixa eu experimentar. Hum. Toma. Muito bom, gente. Você mente? Gosto pra sementir. Um dia tá nascendo. Porque eu vi por causa da aparelha. Não tem nada a ver, amor. Né? Essa aí é maciozinha. Ontem de tarde o Felipe passou pra mim o... O veneno. O veneno, o remédio aqui, ó. De novo, ó. E esses aqui também... Se passou bem aqui, Felipe? Passei. Ó. Pra matar, porque esses aqui tão... Já começaram a tacar valendo aqui. Tirar todas as folhas pra mim, outra batatação nova. Senão... O único que eu contei é que eu não passei aqui debaixo pra poder dar as folhinhas pras galinhas, né? Uhum. Então, gente, eu vou tirar uma alface aqui, ó. Lá. Lá em cima, lá mostrar pra vocês. Tirar uma cabeçona. Falei, pega a faquinha lá pra mãe, que serve lá. Aquela ali, ó. Olha ela lá em cima da mesinha. Pode pegar a faquinha aqui? Posso ser também? Veja lá pra mãe. Só um... Tipo que é uma coisa que andou ciscando. Não, mas não foi. Foi tirado ontem um... Pra dar alface. Tô medo das galinhas entrarem. Pode tirar assim. Tamanhando essa cabeça aqui, ó. Deixa eu mostrar. Olha. É enorme. Olha o tamanho dessa cabeça alface aqui, ó. Essa aqui é alface lisa. Mas foi plantado ontem essas alfaces aqui? Quantinha que você fez, né, amor? Vamos levar pra casa. Aqui estamos, ó. Como é que estão tudo lá na madeirinha tripadinha? Estão tudo tripadinha lá esperando. Estão pegando a bardinha. Aham. Olha, não sei que tipo de bicho que vem. Eu pego com o coração aqui, ó. Essa aí é formiga, amor? É formiga. Põe a garra no lado, que não foi internito. É formiga, sim. Ela comeu aqui, atuou aqui. Elas cortam as folhas, né? As formigas. Isso aqui é os repolhos. A gente já tem um pé lá cortado, outro aqui também, que já sumiu, que elas estão cortando. A lagarta, ela vem só no pé aqui, ó. Só aqui. É formiga? Não. A formiga aí com menos gainha, vai. Nossa, outros povo aqui, gente. Essa aqui é outra qualidade. Já não é a mesma daquela lá. Pode ver que ela é mais clarinha. Essa aqui é mais escurona, ó. Essa é mais escura. Essas formigas aqui, as panelinhas são desse tamanho. Só tem duas, três formigas. Fica sempre viva debaixo dos canteiros. É, Valmir. Então, é uma prática pra achar esses formigueiros aí. Essas panelinhas, panelinhas pequenininhas. Ele acha os formigueiros lá no meio do pino, né? Então, ele tem prática, né? Família, o Filipe tá limpando aqui, ó. Pede alface pra tirar as estragadas, né? Pra nós comer. Deixa essas folhas boas. E... Ó, as bonitinhas. Ah, que elas têm medo, Filipe. Elas têm medo das outras. Uhum. Ah, mas é ruim, né, mano? Jogar ela pra lá. Tira os pedaços pra... Deixar uma folha pra... Ó. Mas são chatos essas galinhas velhas. Pelo amor de Deus. Elas têm que ir tomando peito. Elas têm que ir se acostumando, ó. Ó, ali onde que tá uma com a folha lá. Gosto, meu Deus. Quantas filhas gostam de verdura. Só deixar uma pra mim dar pras codornas. E vem aqui, meninós. Olha lá, ó. Só que eu ajeitei pra elas, agora a gente tá com medo. Mas já vem aqui, né? Tá com medo. Coisa linda, né? Eu vou chegar a arcar as galinhas. Chega, tá arcar. Esse daqui tá aquela broca que ela vem, né? Nossa vez, agora, graças a Deus, ele carregou bem. Carregou bem. Ela aí também, ele vai ergar a moto mais simplesinha, mas... As laranjas, bem doces. As laranjas. É? Tirar um... Que vai levar. E agora deu aquela achadinha, né? Ó, gente, já tem... Aqui, ó. Ó. É, laranjinha nova ali pro ano que vem, ó. Pensa quantia que... Seja o ano que vem. Parece que tá querendo até purgão nas coisas. Tem, tem que passar um veneno aqui. Olha lá naquele lado. Você tem que lavar pra mim, né? Ó, tem que lavar. Esse daqui não deu o vergamotão. É, ele tá tipo festeado, né? É festeado, você passa aquele veneno, né? É, não é veneno, é remédio. Você passa pra mãe, né? Ó, o galinho fica secado. Ó, olha que tem uma laranjinha lá. Aonde? Essa aqui, aqui. Ó, esse tamanho do laranja aqui. Tira pra nós. Precisa passar um... Mas eu vou me lembrar de eu vou marcar lá. A gente deixa marcado pro Felipe as coisas que é pra ele fazer pra mim, porque eu acabo se esquecendo do que é pra ele fazer. Olha que tão as bichinhas lá, tudo. Levar a churrasco da hora, né? Ó, o Felipe limpou, que tudo tá bem limpinho. Ó, meninas. Essas aqui são tudo arborotado. A que não era, já morreu, ó. A preciosa. A preciosa. Era bem mansinha, gente. Ela vinha pra gente passar a mão nas costinhas delas. Essas aqui são tudo estressadas. Tá bem limpinha a casinha delas. Tá que não bota o ovo? Não bota o ovo. Tá fervendo o doce, ó. Tem que deixar que ele diminua a água. Vai reduzindo, vai reduzindo. Até que ele fique com a calda grossa, tá? Oi, gente. Oi, gente, hein. Aqui tá, ó, o doce, ó. Uma coisa, um detalhe. Não mexe, tá? Não vá tá mexendo, senão vai moer tudo. Quer dizer, moer não moe, né? Porque tá durinho, mas fica tudo desmigaiado. Então, gente, não moa o doce, tá? Não vá mexer pra não moer. Pra não coisar ele. Você deixa ele cozinhando assim, que nem tá aqui, ó. Deixa o tampadinho assim. E, ó, já tá secando. Ele vai começar a engrossar a calda, tá? Mas não mexe, não mexe. Deixa com a colher, tá? Não mexe com nada. Deixa ele assim. Só apanha açúcar, água, os cravos ali. Deixa que ele vá cozinhando, tá? Ó, família. Ele tem que tá assim, ó. Tá em ponto de tirar, ó. Eu não mexi nada. Eu não falei. Pra não ser quebrar os tijolinhos. Ó, ele começa a fazer essas bolhazinhas, assim, tipo uma espuma, ó. Aí tá no ponto de tirar, tá? Agora eu vou tirar ele, tá? Ó, gente. Ó o jeito que ele ficou aqui, ó. Ó, os tijolinhos não se desmancham. Isso aí, ó, aqui por fora, bem rígidozinho. E por drento, ele ficou, tipo, rígido. Rígido por fora e por drento, bem maciozinho. Isso aí. Tá quente? Tá quente, né? Tá bom, né? Tá cheiroso, gente. Um cheirinho de... De cravo. Tá feita a sobremesa, acho. Experimentar um, gente. Olha, eu adoro. Tá bom com creme de leite, né? Já põe nesse pote aqui, ó. Esse pote tem tampa aqui pra tampar pra... Esperar esfriar. E a gente põe na geladeira. E, ó, a calda dele ficou bem grossa aqui, ó. Vamos deixar aqui. Ó, fica bem... Bem grossa a calda dele. Se quiser deixar mais grossa ainda, pode deixar. Delícia, gente. Então, ficou com... Ficou o critério de cada um. Maravilhoso. Então, Joyce, você que pediu aí o vídeo... Pediu pra nós ensinar como é que fazia os tijolinhos de abóbora. Então, tá aí, viu? Beijão pra todo mundo. Gente, um beijão pra todo mundo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Sextos vídeos aí na playlist, tá bom? Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.